Hoje vamos vestir a Kira como uma das personagens de My Little Pony. Aperte o play e descubra! Olá, Kira! Hoje temos a roleta. Você sabe o que isso significa, não é? Exato! Hoje é hora de nos disfarçar! Vamos ver o que temos na roleta. Nossa, olha! Aqui estão os personagens mais legais de My Little Pony. Twilight Sparkle, Spike, Rainbow Dash e Pink Pie. Tenho certeza que você também ama My Little Pony. Qual é o seu personagem favorito? Conta-nos nos comentários! Você pegou o Spike! Que legal! E aí, Kira? Você prefere um pônei? Está tudo bem. Desta vez vou deixar você trocar. Então será... Rainbow Dash! Melhor assim? Vamos! Vamos disfarçar você! Pronta, Kira! Olha quantas cores! Parece que vamos pintar um arco-íris! Vamos! Vamos começar escurecendo um pouco o cabelo. Feche os olhos. Ótimo! Esse é o tom perfeito! Com este pente podemos fazer alguns retoques. Mas quais? Vamos ver... Deixa eu pensar... Primeiro uma franja bem longa. Agora uma boa juba. E por fim um pouco mais de volume na cauda. Parece legal, hein? Bem, você vai ver agora. Feche os olhos novamente. Aí está! Você pode abri-los! Você é Rainbow Dash! Ótimo, não? Mas... Faltam as asas. Não consigo encontrá-las. Só tem essa tatuagem com o seu símbolo. Uau! Que legal! Agora você é a verdadeira Rainbow Dash! E se for uma fantasia mágica com asas, você pode voar também? Sim! Pode sim! Que lindo! Pronta para subir aos céus com os Wonder Boats? Está frio de repente! Acho que os bebês estão preparando uma nova fantasia. Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Lily! Olá, Kira! Você estava preparando uma nova fantasia? Pelo que vejo, hoje é Frozen! Para jogar Frozen, precisamos de personagens de Arendelle! Lily, você é a Ana, mas temos que encontrar uma fantasia para Kira! Eu tenho uma ideia, mas não vou falar nada. Vamos ver se você adivinha! E vocês, também gostariam de vestir a Kira como um personagem de Frozen? Deixem nos comentários! Kira, pronta? Vamos começar! Antes de começar, vou dar uma dica! Seu personagem adora o frio! Olha, aqui está a fantasia! Primeiro vamos colocá-la neste vestido azul! Muito bonito! E também ficou ótimo em você! Para se manter a aquecida do frio, você precisará dessa capa! Uau, que legal! Combinou muito com você, Kira! Agora você realmente parece uma princesa! Você já sabe quem você é! É muito fácil! Sim, muito bem! Você é Elsa, irmã de Ana! Finalmente, vamos colocar a coroa em você! Perfeito! Já terminamos! O que está acontecendo? Não gostou? Ah, já sei! Esquecemos o penteado da Elsa! Já sabemos que você adora cabelo comprido! Como quando você se vestiu de Rapunzel! Mas aqui não há mais nada para disfarçar você! Desde que não façamos mágica... Mas, Kira, o que você está fazendo? Oh, uau! Você também tem o poder de controlar o gelo! Agora você é a verdadeira princesa Elsa de Arendelle! Que bom! Aqui temos as irmãs de Frozen! Agora vocês podem jogar juntas! O que vocês acham se fizermos um boneco de neve? Olá, Lily! Você sabe o que o Alex me disse? Ele perdeu um dente! E ele está muito entusiasmado porque vai ser visitado pela fada dos dentes! Estou pensando em algo! Você gostaria de surpreendê-lo? Que tal se nos vestirmos como a fada dos dentes? Tenho certeza que será uma fantasia com muita magia e muito brilho! Você já foi visitado pela fada dos dentes? Nos conte nos comentários! Adoraríamos ouvir sobre isso! Vamos lá, Lily! Desta vez vamos começar com o seu cabelo primeiro! Tiramos os seus rabos de cavalo e deixamos seus cabelos para baixo! Agora vamos pintá-lo de dourado, a cor da magia! Prontos! Bem, você fica ótima com o cabelo loiro! Deveria usá-lo com mais frequência! O cabelo da fada é um cabelo longo e fluido! Não se preocupe, não te deixarei assim! Com estes grampos para o cabelo, podemos amarrá-lo! É isso aí! Temos teu look de fada! Tudo que precisa agora é de roupas! Primeiro o vestido! Veja como é legal! Tem até mesmo um tutu! E com o tutu, você terá que usar bailarinas! Olhe pra você! Pronta pra ir pra aula de balé! Mas você não é uma bailarina! Você é uma fada! Portanto, o mais importante está faltando! Sua varinha mágica! Tadá! Mas espera! Algo deu errado! Você não tem asas crescidas! Portanto, não pode voar! O que está acontecendo, Lily? Não estava lá antes! É verdade! Esqueci de coroá-la como uma fada! Que descuido! Agora você é uma verdadeira fada! Você está pronta pra fazer uma visita a Alex hoje à noite! E lembrá-lo de escovar os dentes após cada refeição! Senão, você terá que lhe fazer muito mais visitas! Mas você não precisa se comportar mal também, hein? Vamos ver o que temos na roda! Lá está a Malévola! Úrsula! Cruella de Vil! E a Rainha de Copas! Vamos girar a roda, Lily malvada! E você? Gostaria que nós vestíssemos a Lily como a sua vilã favorita da Disney? Conte aqui nos comentários quem é! Que lindo! Você foi tocada pela vilã mais clássica da Disney! Malévola! Vamos lá! Você tem que estar colocando muito medo! Então vamos começar colocando maquiagem! Sombra primeiro! Vamos ver! Feche os olhos! Muito bem! Agora pegamos o lápis... E contornamos bem seus olhos e sobrancelhas! Agora você pode abri-los! Uau! Que olhos! Agora vamos com os lábios! Pegamos o batom e pintamos bem! Perfeito! E por fim, a base pra pele! Nós não terminamos de vestir você e você já fez mágica! Acho que você está imitando demais a personagem! Vamos! Vamos com as roupas! Primeiro a capa! Perfeito! E você não pode ser malévola sem os seus chifres! Uau, Lily! Você está incrível! Só precisamos de um pequeno detalhe! O seu bastão do mal! Nossa! Como você está assustadora! Vamos mostrar para o Alex! Uau! Estamos atrasados! Alex se tornou a Bela adormecida! E eu não acho que você pode acordá-lo! Nem mesmo com a magia de Malévola! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum Tum Games!